Gente, estou aqui com a Sophie hoje pra fazer o vídeo. Eu vi o filme Nell ontem e ele é protagonizado pelo Leon Nelson e a... há uma outra atriz que eu não sei o nome mas ela é a mãe da Lindsay Lohan na Operação Cupido e é um filme bem legal assim, a pessoa fica bem assim, pasma porque é uma menina que é encontrada a Judy Foster que é encontrada na floresta e é bem tenso porque ela não fala o idioma da gente e fica aquela trama e fica todo mundo em cima o Leon Nelson é um médico pra descobrir o que aconteceu com ela e no final é surpreendente surpreendente eu fiquei chocada, é um filme bem tenso que te pega bem a atenção então tu não pode ver um filme também assim, mexendo no celular a pessoa tem outras coisas que tu não vai entender mas é um filme bem assim legal e que a pessoa vai ficar depois refletindo da vida que eu tenho procurado um pouco desses filmes assim que fazem a pessoa refletir, né? e eu indico pra vocês Mel tchau, gente